Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Bora ver a nova arma que vai chegar no COD Kordit 0G Muito bonita, né? E também tem a outra arma que vai chegar Eu esqueci o nome dela, mas muita gente sabe que ela é do BO4 Eu joguei com ela no BO4, ela é show de bola, gente Então assim, também quero dar uma novidade pra vocês Um amigo meu, ele tava com um loot box igual eu E aí, ele do nada atualizou o jogo E agora ele tá com preço fixo, gente Então assim, houve uns boatos na gringa Que todo mundo vai ficar com preço fixo O que acontece? Eles tão liberando aos poucos o preço fixo Que é o pacote pra todos Então provavelmente até o mês que vem Todos nós vamos ter preço fixo, gente Não acredito nisso ainda até agora Vamos torcer pra que seja verdade Mas eu acho que é sim, viu? Porque bastante gente que eu conheço que era loot box Tá virando preço fixo E aí a gente vai poder comprar ela, né, gente? Sabendo realmente o valor dela Sem correr risco de ser loot box Ou seja, é o fim das roletas, gente E aí é o seguinte A parte do dano dessa cordite Ela tem 74 E a estabilidade dela é de 58 Então ela é muito boa Aqui se você reparar bem Tem a... A parte do alcance dela Também tem 40, né? Que é o end Muito boa Aqui a gente tem essa outra arma Que é do BO4 que eu falei Tem 83 de dano E 55 de estabilidade Pô, é uma arma show Show de bola, gente E outra coisa, galera Também que eu faço questão de falar Tirando o preço fixo, tá? Obrigado demais Por terem participado da live Do Heitor Que é o Highlander ontem Eu fiquei muito feliz, tá, gente? Me senti feliz demais Eu só participei daquela live Graças a vocês Todo o canal Deve tudo Aos inscritos, gente Se não fosse vocês A gente não existiria Então de coração Obrigado Por todo mundo que participou Obrigado Por todo mundo que assistiu meu vídeo Eu sou eternamente grato E devo tudo a vocês Por isso Quem é do canal sabe Que eu respondo Todo mundo E sabe por que eu respondo Todo mundo? Porque eu devo tudo a vocês, gente Obrigado de coração, tá? E nunca esqueçam disso O que torna um canal grande São vocês Então São vocês Que tem o poder De tornar um canal grande Ou um canal pequeno Então eu sempre vou ser Eternamente grato Por todo mundo, tá, gente? E ontem eu fiquei muito feliz Tipo, a hora que eu tava na live Uma parte de gente Zika, Zika Teve gente que me zoou lá Zika Zacarias Mas foi muito legal, gente Fiquei muito feliz De pessoas Tipo Me conhecer Lembrar de mim Eu fiquei feliz demais, sabe? Eu não esperava isso, não Tô muito contente mesmo Então obrigado por todo mundo Que participou da live Pelas pessoas que falavam meu nome Que me reconhecia A gente que grava, gente Deve tudo a vocês, tá? Então Ótima semana pra todo mundo E essas armas aí Tão pra chegar Na próxima temporada Que é a quinta temporada, tá, gente? Então fiquem com Deus Bom domingão pra todo mundo E deixa no comentário O que vocês acharam De todo mundo ter preço fixo, tá, gente? Agora, preço dessas armas Creio eu que seja de 1.600 CP A 2.500 CP, tá, gente? Baixo que vai estar essa faixa O preço dela, viu? Então ótima semana pra todo mundo Fiquem com Deus E Vamos que vamos, gente É nóis E vamos, gente Tchau Tchau Tchau